Eu vou com a noite, pálida e fria, na penedia, me debruçar. O promontório de negro dorso, com a unal de corso, se alonga o mar. Dormem as horas, a flor somente, respira e sente na solidão. A flor das rochas, franzina e leve ao sopro breve da viração. Cantando nauta, desdobra as velas, argente as belas, asas do mar. Branqueia a proa, partindo as vagas, que noutras plagas se vão quebrar. Eu ponho os olhos no firmamento, que isolamento, ó minha irmã. Apenas o astro, que a luz duvida, promete a vida para amanhã. Naquela nuvem, te vejo morta, meu peito corta, cruel sentir. Da lua o túmulo, na onda ondula, e o mar modula, como um porvir. Esse poema chama-se Saudades no Porvir, e é de Souzandrade. E eu sou a Verônica do canal Trago um Livro. E eu sou a Verônica do canal Trago um Livro.